Olá galera, beleza? Aqui é o Felipe com o Episódio 8 de ROLLECOUSTERKAIKON3 Pra que que no último episódio colocamos essa montanha russa nova? Mas hoje galera, eu quero focar no parque apático Eu pensei, ah, vou pôr um parque apático, galera, então vou pôr nessa parte aqui E que eu vou atrapalhando pra cantar aqui no meio que eu morro Eu pensei que o que eu posso passar se passar, aumentar A gente vai colocar um pouco mais Pronto E agora eu vou passar um pouquinho mais Vamos lá. 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 Eu acho que eu vou passar por aí, assim, não. Vamos lá. 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 Vamos lá.